DJ Dom, a revelação do momento MC Morena, pega o deboche Ei, amor, esta, onde do gato preto? 081, MC DRG Vem assim, boa aí Essa novinha gosta de maldade? Preste atenção no que eu faço com ela Se hoje era demoral, nós vai tacar com tudo nela Só com tudo com malícia, sei que você tá gostando Chapando, marê, roando a força, vou te soltando Vem desse jeito com maldade Porque eu tô gostando Vem me socando, vem me socando Vem me socando, vem me socando So, 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 come Passo pau na J dela 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 Passa o pau na xota dela Passa o pau na xota dela Daquele jeitão papai, passando em popopou Essa novinha gosta de maldade, presta atenção no que eu faço com ela Se o Gerard é moral, nós vai tacar com tudo nela Só com tudo com malícia, sei que você tá gostando Chapado, marê, ruana, com força, vou te soltando Vem desse jeito com maldade, que eu tô gostando Vem me socando, vem me socando, vem me socando Soca, 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 soca Vem me socando, vem me socando, vem me socando Passa o pau na xota dela 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri